Música 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 Toda a dor, a dor ficou em pé, a dor é força, o frito é pé, pode eu ter mais conversado. O meu, o meu, agora não vou, não vai, não vou. Chorei, chorei, agora não chora mais. O meu, o meu, o meu, o meu, é porque vou me comemorar. O meu, o meu, o meu, o meu, é porque vou me comemorar. E quando eu não se pareço, que eu fico bom, quando eu não assisti, mas não demorou. Eu não quero poder cantar. Amaiá